Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu estou super hiper animada, não sei o que aconteceu comigo, mas hoje eu estou muito animada Bom gente, hoje me bateu uma loucura muito grande, então eu fiz essa loucura e eu vou contar a loucura pra vocês Bom gente, então hoje eu comprei um monte de bicho pra me poder distribuir pro meu sobrinho Porque ele me deu vontade de fazer um ovo da pasta pra eles, só que eu não consegui fazer Como que eu tô trabalhando fora, então eu fiquei sem tempo Então hoje me bateu essa loucura de comprar esses bis, então eu vou distribuir pro meu sobrinho E pra umas crianças que eu gosto muito deles também Eu acabei de chegar do serviço, ainda nem tirei a roupa, eu vou tomar um banhozinho agora e vou levar pra eles Eu espero que vocês gostem desse vídeo, gente, não se esqueça de inscrever no meu canal Apertar o sininho das notificações Então é isso galera, então bora lá para o nosso vídeo Bom gente, estou prontinha e vamos lá Gente, eu vou começar a entregar agora O vídeo deve sair meio escuro porque já vai dar quase 6 horas da noite Então deve ficar meio escuro Eu pretendia sair mais cedo, mas como que eu saí um pouco mais tarde do serviço Então não deu pra mim poder distribuir mais cedo Então vou correr agora e ver se eu consigo distribuir agora Pra dar tempo pra não escurecer muito, entendeu? Então gente, então bora lá comigo Vou começar por aqui pelo quintal, então vou estar mostrando tudo pra vocês Não perca e fica até o final desse vídeo Chama lá suas irmãs Chama lá suas irmãs Um presente Obrigado Lili Cadê o dedé? Dedé? Cadê o dedé? Cadê o dedé? Cadê o dedé? Aqui que a tia trouxe pra vocês De nada De nada Você gostou? Você gostou? Então tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Dá pra passar a tia Delícia Tchau Olha o que a tia trouxe pra você E um pro Vivi Chocolate Você gostou? Você gostou do chocolate? Tchau Beijo Beijo E a Alessia Ela já quer Te amo Bom gente, eu entreguei lá no quintal de casa Agora estou vindo aqui na casa do meu irmão Pra poder entregar aqui pros menininhos deles E é bem longinha a casa dele Então eu estou indo lá Vou estar mostrando tudo pra vocês As crianças vindo comigo Só a mais velha não está aqui Mas os outros estão Gente, eu cheguei aqui na casa da minha cunhada E esqueci o nome dela Eu vou ter que inventar um nome aqui Dona Ieie Isso é muito baixo Ieiei Oi, Ieiei Ai, gente Estou muito cansada O portão está aberto Então bora lá Ela nem sabe que eu vim aqui Eu quase não venho, né? E garra Eu acho que ela agarra A gente vai ter que chamar ela Porque É, é, é Acabou Aqui, amor Que é teatro com os boches Toma Você vai fazer um desfleta? Tia, porra, obrigada Ei, de nada Como é que tu? Bora Aqui E aí Ah, meu Deus Aqui, amor Que é teatro com os boches É Fala, Miguel E aí A teatro com os boches E aí Olha, dá para beber De nada Obrigado 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 Toma, Kalel Fala, Kalel Fala, obrigado Para a tia Fala Fala Fala, vergonha Fala Fala Fala, obrigado Dá um abraço Na tia Fala, obrigado Eee Que delícia Obrigada 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 Então pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Consegui dar para todo mundo Foi a conta Não sobrou e nem faltou Então eu espero que vocês tenham gostado Vamos ver qual a próxima loucura Que eu vou estar aprontando E eu espero que seja em breve De novo Então até o próximo vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de inscrever no meu canal Apertar o sininho das notificações Então é isso Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo